Estamos de volta e o Justiça para Todos de hoje recebe o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, vice-presidente da AJUF da 5ª região e a auditora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Doutor Antônio, a PEC 55 sendo aprovada, ela vai trazer aí prejuízos para as carreiras jurídicas, em termos de condições de trabalho, remuneração. Como que o senhor avalia isso? Esse é um problema do serviço público como um todo. O que vai ocorrer com a PEC 55 sendo aprovada? Vai acontecer das carreiras, o orçamento, as despesas, elas serão atualizadas pela inflação. Só que nós vamos ter o servidor público, tanto do judiciário como de todas as carreiras do serviço público, que vai se aposentar. O servidor público que vai ter seu salário corroído pela inflação e precisará do reajuste do seu salário. Por outro lado, ele vai pedir o reajuste de acordo com a inflação, que é um direito básico de todas as categorias profissionais, ter a recomposição inflacionária, sob pena de corroer os seus salários, perder o poder aquisitivo e praticamente sucatear o serviço público, os servidores públicos. Não à toa que eles com razão vão se sentir no direito de deflagrar greves e isso acaba prejudicando mais ainda o usuário do serviço público. Então, é o que acontece, a atualização pela inflação do orçamento não garante necessariamente a atualização do salário do servidor público, do magistrado, de todos os servidores públicos. Não garante. É necessário ele pleitear o reajuste, porém, o reajuste vai concorrer com as demais despesas, que nós chamamos de despesas discricionárias do serviço público. Então, nós temos a despesa de estrutura, instalação, energia elétrica, contratação de terceirizados e tudo isso vai ter um aumento. E aí, no caso, o reajuste do salário do servidor poderá ser prejudicado. Vai sucatear o serviço público, vai desmotivar os servidores públicos, vai tornar o serviço público que hoje é um atrativo da população, que presta os concursos altamente concorridos no país, prestando serviço de qualidade para a população. Então, vai quebrar os atrativos do serviço público. Então, isso é um problema gravíssimo. Eu queria registrar que quando a gente critica a PEC 55, não pode dar a ideia ou conclusão de que há uma irresponsabilidade nessa crítica, como se não existissem alternativas. Como a doutora Maria Lúcia bem ressaltou a existência de alternativas, eu trago um complemento. Nós temos hoje uma dívida tributária de devedores, pessoas físicas e jurídicas com a União que chegou a 1,6 trilhão de reais. É uma dívida trilionária. Dessa dívida, a União consegue arrecadar apenas 1%, um percentual pequeno. E é necessário que a União priorize a cobrança desses devedores no país. É uma alternativa em relação à PEC 55, entre outras mais que nós passamos. Então, é necessário. Nós queremos sim o equilíbrio fiscal, mas não a proposta que o governo está apresentando que prejudica, que prioriza lucros de banqueiros, mas prejudica a população. A gente não pode ficar refém desse capital financeiro do país. Então, é necessário. Temos alternativas, temos a auditoria pública da dívida, temos a tributação, a reforma tributária, principalmente a cobrança, tributação dos dividendos, a reforma progressiva, capacidade contributiva, tributária, ela ser reformada. Temos impostos em que tanto o pobre como o rico pagam o mesmo valor, que é o imposto sobre mercadorias. Então, você compra um pacote de arroz, o pobre, uma pessoa que ganha 50 mil reais por mês, vai pagar a mesma tributação. Então, isso precisa ser revisto. A questão, eu queria ressaltar, por fim, da minha apresentação, da minha entrevista, queria registrar que o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ainda com base em dados de 2006, ela fez uma pesquisa interessante, um estudo interessante, que concluiu que a cada um real gasto em saúde, em educação, retorna ao produto interno bruto do país, as riquezas do país, um real e 85 em relação ao gasto com saúde e um real e 70 com gasto de educação. Quer dizer que o investimento em direitos sociais, ele traz um retorno para o PIB, um órgão como IPEA, que é um centro de referência nesses estudos, e tirou essa conclusão. Isso é importante a gente resgatar essa informação, esclarecer a população, e é necessário um novo país, mas um país que priorize realmente os direitos sociais, que foi o objetivo, foi o que foi consagrado pelo constituinte na Constituição de 88. Foi a vontade do povo, e ela não pode ser violada por uma emenda constitucional, não pode ser prejudicada. Aproveitando essa deixa, a PEC compromete os gastos sociais e acaba privilegiando banqueiros, por exemplo. Com certeza. Os bancos nacionais e estrangeiros são os maiores detentores dos títulos da dívida pública. Aliás, o nome dos detentores é uma informação considerada sigilosa no Brasil. Isso é um absurdo. O gasto mais elevado do país, nós nem sabemos os nomes dos beneficiários desse gasto. E a PEC, como eu falei anteriormente, ela congela os gastos primários e vai deixar livre. Esses gastos financeiros vão passar por uma elevação espantosa. Essa é a previsão, esse é o objetivo da PEC. E o lucro dos bancos aqui no Brasil já configura um verdadeiro escândalo. Em lugar nenhum do planeta, os bancos obtêm lucros tão elevados como os lucros que acontecem aqui no Brasil. Vou dar um exemplo do ano de 2015. 2015, todo mundo sabe, foi um ano de crise financeira aqui no país. Nós tivemos queda na atividade industrial, queda no comércio, desemprego recorde. O PIB do país, o produto interno bruto, o PIB, teve queda de quase 4%. Nesse cenário, o lucro dos bancos aumentou 20% em relação aos lucros de 2014. Em 2014, eles tinham tido um lucro de 81 bilhões. Em 2015, eles lucraram 97 bilhões e ainda fizeram uma reserva para devedores duvidosos que atingiu 183,7 bilhões de reais. Então, imaginem, num ano de crise, o lucro dos bancos foi esse escândalo. Então, imagina agora, depois dessa PEC, caso ela venha a ser aprovada, o lucro vai ser maior ainda, porque além desse privilégio dos juros, ainda tem outros esquemas financeiros escondidos nessa PEC, como os recursos para empresas estatais não dependentes, que está fora do teto. Então, a sociedade precisa se mobilizar. É urgente que a sociedade compreenda o que é essa PEC e mobilize, entre em contato com os senadores. Muito grata. Obrigada pela presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Foi rápido, mas foi bem produtivo. Eu que agradeço o espaço, a importância do tema ser discutido. O programa de justiça para todos. Justiça, parabéns. Agradeço e parabenizo a doutora Maria Lúcia pela brilhante exposição acerca tanto dos aspectos econômicos e técnicos acerca da PEC. Muito obrigado. Obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie a sua sugestão para imprensa.juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da Juf ou no canal da associação no endereço youtube.com.br TVAJUF. Obrigada pela sua companhia.